Olá, eu sou a Dra. Polônia Salles e a gente sabe que uma das queixas mais comuns nas clínicas é a gordura localizada. Se você é uma daquelas pessoas que malha, faz dieta e mesmo assim aquela gordurinha localizada não sai de jeito nenhum, preste atenção porque a gente vai mostrar nesse vídeo o aparelho que é considerado o melhor do mundo no tratamento da gordura localizada. A gente está falando do Q-Sculpt, que é um aparelho que através do congelamento da gordura, consegue eliminar as células sem corte, sem restrições, sem risco de queimar a pele ou os tecidos ao redor da gordura. E quando essas células de gordura são eliminadas, elas não voltam, elas são destruídas, então naquele local onde a gente fez, o resultado é duradouro. É claro que ele não elimina todas as células que estão ali, então as que ficaram, elas podem, se a gente fizer uma dieta hipercalórica, encher e fazer um volume ali naquela região. Mas as células que foram eliminadas realmente não voltam. Bom, e a nossa convidada super especial é a Marina Pumar. Gente, vocês vão olhar e vão pensar como assim a Marina para fazer Q-Sculpt? Aonde, gente? Como assim, né? Mas a gente estava conversando, né, que a Marina já frequenta aqui a clínica há um tempão, e aí ela falou que tinha uma gordurinha que incomodava. Fala pra dizer aí, Marina. É essa daqui que não sai de jeito nenhum. Quem tem essa gordura sabe que não adianta malhar, não adianta secar tudo, ela não sai. Foi certo. E aí a gente então resolveu chamar e convidar ela para testar o Q-Sculpt, para ver se a gente conseguia tirar essa gordurinha. Os cientistas de Harvard, eles repararam que as pessoas que chupavam picolé, ficavam com mais covinha, porque a camada de gordura que fica entre a pele e o músculo, ela meio que desaparecia. Então eles começaram a ver que o congelamento podia levar à quebra das células de gordura, e aí por conta disso é que eles desenvolveram o aparelho. Então o Q-Sculpt é assim, o original, né? As outras criolipóides que tem por aí foram tentativas de tentar imitar o Q-Sculpt. Ele consegue congelar a 360 graus. Ele é o único aparelho que é aprovado pelo FGM dos Estados Unidos para o tratamento de gordura localizada. E ele é um tratamento super seguro, diferente de outros aparelhos de criolipóides do mercado, porque ele tem o Freeze Detect, que é um sensor que, se a pele resfriar muito, ele desliga automaticamente. Por isso que mesmo tendo mais de 6 milhões de casos de tratamentos no mundo todo no Q-Sculpt, não existe nenhum caso de queimadura de pele. Em uma única sessão, ele consegue eliminar de 25% a 40% da espessura da gordura. E ele tem algumas contra-indicações, com pessoas que têm doenças relacionadas ao frio, como crioglobinemia e gravidez. Os resultados aparecem geralmente, começam a aparecer com 30 dias, mas o melhor resultado aparece com 3 meses. Portanto, se você está pensando em se preparar para o verão, o ideal é fazer antes do verão chegar. Muita gente pergunta quais são as regiões que podem ser feitas. Então, ele pode ser feito na gordurinha do mento, nessa gordurinha do sutiã, gordurinha do joelho, no abdômen, em flanco, culote, coxas e também pode ser feito em braços. Bom, espero que vocês tenham gostado. O Q-Sculpt é um aparelho super seguro, é considerado o mais eficaz. E o mais importante, não tem risco de queimadura. A gente recebe vários pacientes de outras clínicas que fizeram outros tratamentos que não tiveram resultado satisfatório. E aqui a gente consegue realmente com ele um resultado muito bacana e sem risco. Então, se você estiver pensando em tirar aquela gordurinha localizada, essa é uma ótima opção. Não esqueçam de curtir nosso vídeo e seguir o nosso canal. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto